Teste de corrente elétrica com alicate amperímetro do Estator da PCX 150 2014 Moto Honda, certo? Teste de amperagem, ok? Então vamos pegar aqui o alicate que mede corrente alternada, certo? Vamos colocar aqui, ó, até onde mede 600 Ampere, certo? Essa escala aqui vai até 600 Ampere e vamos colocar aqui o alicate em cada fio, certo? Colocar aqui o alicate nos fios. Então, aqui vai ter que dar uma corrente elétrica quando estiver funcionando na lenta, na média aí de 7 a 9 Ampere e quando acelerar ela vai ter que chegar aí próximo aos seus 25 Ampere. Pode ficar na média aí de 23 a 30 Ampere, ok? Então vamos ligar aqui a motocicleta. Está funcionando. Já nota na escala aqui que mede até 600 Ampere e vamos colocar aqui no primeiro fio. No fio vermelho com amarelo, olha aí, ó. 8 Ampere. Agora eu vou acelerar. 28 Ampere, 28 Ampere, quase 29 Ampere no segundo fio, no fio vermelho com branco. 7 Ampere. Vamos acelerar. Vamos acelerar. 28 Ampere, no terceiro fio, no fio vermelho com azul. Quase 7 Ampere aí. Agora vamos acelerar. Quase 28 Ampere. Então, todos os fios, todas as correntes elétricas aqui, certo? Tanto na lenta como em alta estão corretamente, certo? Então, esse é o teste de corrente elétrica com alicate amperímetro no estator da PCX 150 2014, moto Honda. Show!